E aí galera do YouTube, estamos agora no posto de gasolina aqui em São Zabel do Rio Preto. Igor, Geraldo, Zequias e eu, Ronaldo. Nós estamos agora fazendo um passeio, tentando ir até a Brelândia, não sei se a gente vai conseguir chegar. Estamos em São Zabel do Rio Preto e vamos ver se consegue chegar lá. As motinhas tudo aqui abastecendo, tudo aqui parado aqui, a gloriosa aqui, o furacão aqui, toda bonita, paradinha aqui, né? O do Igor lá, o do Geraldo e nós agora aqui já está a 12 quilômetros de Santa Rita do Jacotinho de Minas. Vamos ver se a gente consegue chegar lá e depois seguir viagem, tá? Um abraço aí para vocês. Depois a gente fala mais aí, tá? Aí, de volta, hein. Aí. A CIDADE NOVA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.